Vós já recebeste a unção do santo, e todos têm de conhecimento. Leitura da carta do apóstolo João 2, de 18 a 21. Pirinhos, esta é a última hora. Ao visto dizer que o anticristo virá, com efeito muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fosse realmente dos nossos, teria permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro, que nem todos são dos nossos. Vós já recebeste a unção do santo, e todos têm de conhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis. E porque nenhuma mentira provém da verdade. Graças a Deus. Salmo Exponsorial 95, 96 O Senhor se rejubile e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus a terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia, anunciai sua salvação. Os céus se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com que vivem em suas águas. Os campos com seus sultos rejubile e exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça. E os povos julgará com lealdade. Evangelho João 1, de 1 a 18 No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar a testemunha da luz. Para que tudo chegasse a fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar a testemunha da luz. Daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, seus não a acolheram. Mas a todos que receberam, deu-lhe a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Isso é, os que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como filho do ingênito. Cheio de graça e de verdade. Dele, João está testemunha, clamando. Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente. Porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei. Mas a graça e a verdade não chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu. Mas o ingênito de Deus que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Vós, senhora. Vós. 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 Obrigado.